ART HOT ART HOT ART HOT ART HOT ART HOT E me trouxe mais doidos Me deixava e dava minha mãe Me mora aqui E me manda no meu coração Eu sou E viva os noivos Viva É Como dizia nós Viva Viva Chama Chama Vem pisar, vem pisar, vem pisar Pisa no chão, pisando no meio, não põe com a comida, vou ação Fala! Pisa no meio, pisa devagar, pisando no meio, não põe com a comida, vou ação Fala! Pisa no meio, pisa devagar, tá pisando no chão Fala! 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 A porta no meio, você deixa lá A porta no meio, você deixa lá Vem cá! Eu não me pergunto, eu não me pergunto 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 Eu não me pergunto Eu não me pergunto, eu não me pergunto Eu não me pergunto, eu não me pergunto, eu não me pergunto 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 Eu não me pergunto, eu não me pergunto, eu não me pergunto Eu não me pergunto, eu não me pergunto, eu não me pergunto 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 Obrigada, senhora! Parabéns! 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 Fala, Fortaleza! Parabéns! Parabéns! Muito obrigado, meu público lindo. Estou até mesmo a tirar o chapéu, não somente aos quadrilheiros, mas sim para todo o público do nosso Ceará, do nosso público, do nosso Piauí, do nosso Nordeste, do nosso Brasil. Não fiquem nunca mais, a Lourdes São João traz paz para vocês. Muito obrigado, meu Ceará, meus quadrilheiros, meus quadrilheiros, cumprimentem esse público maravilhoso que é o nosso Ceará na frente. Na nossa lateral, na arquibancada, cumprimenta essa galera massa. E aqui na outra lateral também, cumprimenta esse público quadrilheiro querido. Circuito Vida, São João. Meu marido é um bichaliz. Muito obrigado por esse evento maravilhoso. E aqui a gente chama vocês com amor no coração. Ceará, muito obrigado. Aplaudo! A quadrilheira do ar de São João fez sua apresentação em 29 minutos e 34 períodos. Verando com o cronômetro... A gente acabou de se apresentar, ó, o ar de São João. O pessoal tá saindo de quadra. Quadrilheiros o ano inteiro fazendo a cobertura aqui, ó. Tirada do cenário e saída do ar da quadra. Gente, aqui é a concentração, ó, das quadrilhas. Quando eu fico sem o cenário. Aqui nesse espaço onde a galera se concentra. Os caminhões das produções. Gente, e agora, ó, vai entrar esse ar de São João Nino. O canal já está ali posicionado. Pode entrar, soltou os 15. E, ó, já começou a entrada. 15 minutos pra montagem de cenário e volta de apresentação. E aí, ó, já está aqui. Jesus, possamos realizar tudo aquilo que eu não posso fazer só. Aqui é pra Jesus. Quando Jesus é também bom. Jesus queira valer. Jesus queira na força. Jesus queira, ó, já está aqui. Jesus queira, ó, já está aqui. É, ó, já está aquiκão. Amém. 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 Flávia! Injunima Babassou. Oi, oi, oi Parabéns Também com 120 pontos, queria chamar aqui como destaque de noivo, nação nordestina, Raio de Sol, Ceará Junino e Junina Babassu. Porque tu é a rainha da quadri! Segura! Vai! Quebra! Vai! Quebra! O desempate coreografia foi a quadrilha nação nordestina! Pra vocês terem ideia foi o desempate no quinto critério, tá? E o critério também foi, o critério na verdade foi animação. Primeiro passou pela temática, casamento, coreografia, figurino e no quinto critério foi que houve desempate. Com 209,9, a segunda colocada do nosso nacional foi a quadrilha Raio de Sol! Circuito Viva São João com 209,9 é a quadrilha Junina Babassu! Ah! Boa e, boa! Bom, bom. So, a dura évan. Segura éouxe! Obrigado.